Oi, a ideia agora é a gente falar sobre a sequência de colcheias pontuadas e semi-colcheias. É muito comum a gente ter isso e é muito comum a gente tocar isso de um jeito errado, principalmente porque não tem muito material explicando sobre o jeito que a gente toca isso na congregação. Então, na congregação, se você olhar lá na contracapa do Inário, logo no começo, tem dicas e orientações sobre como fazer a leitura sobre instruções de arcadas nos hinos. Eu preparei aqui uma sequência... ...uma escala, o mais básico possível que tem para a gente conseguir fazer um resultado que promove, é incrível como você não está conseguindo fazer a pontuada direito. Você faz isso aqui, na sequência você vai ver como sua pontuada melhora pra caramba, tá? Então, é uma escala de Mi bemol maior, que é muito comum nos hinos, só de colcheias pontuadas e semi-colcheias. Então, ela ficaria... Eu vou começar pra baixo, tá? Ela poderia começar pra cima também. Por que a gente erra tanto, acaba fazendo meio estacato, né? Não é isso que está escrito. Está escrito uma nota. Essa primeira... A segunda nota ocupa três partes do tempo e a segunda nota ocupa exatamente a última parte, né? Então, a primeira nota são três partes e a última nota é a última parte do tempo, né? Então, um, dois, três... Se você dividir o tempo em quatro partes, três partes é pra colcheia pontuada e uma parte é pra semi-colcheia. Tata, 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 tata... Subdividindo, ok? Como eu sugiro que você faça pra você ter um resultado interessante na hora de tocar, de articular isso? É a mesma escala, só que você começa da segunda nota. Nota que a segunda nota é pra cima Aqui eu já escrevi ela pra vocês A partir da segunda Ela é pra cima E a outra é pra baixo Então eu vou começar essa escala A partir desta nota aqui É o que está escrito aqui na linha 3 e 4 Então em vez de eu fazer Eu estou começando Quando você faz esse exercício A partir desta segunda nota da escala Você vai ver que seu resultado fica melhor Porque você vai fazer uma pequena e uma grande Uma pequena e uma grande Uma pequena e uma grande E não o que a gente está acostumado Que é a grande e a pequena E quando você faz esse exercício Duas, três vezes Antes de tocar um hino de pontuada Você vai ver que o resultado é infinitamente melhor O seu som acaba soando melhor A sua articulação acaba soando melhor A gente toma um pau, né? A gente apanha desse hino horrores Se você fizer esse exercício Se você fizer esse exercício Antes de tocar Você vai ver que o resultado é completamente diferente Se você fizer esse exercício Por uma, duas semanas Você vai reaprender o jeito de fazer Pontuadas e as semicolcheias Você vai ver que o seu resultado Vai ser muito mais interessante E é uma coisa tão simples Eu não imaginava que fosse tão fácil E o dia que me ensinaram isso Mudou completamente minha visão Sobre colcheia pontuada e semicolcheia Tenta fazer Você vai ver que o resultado vai ser muito interessante